Senhor Presidente, só um minutinho, eu vou assumir, mas quando o tio Carlos falar, ele assume a presidência. Sim, senhor, excelentíssimo senhor deputado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no último domingo, senhor presidente, houve uma grande manifestação de repúdio ao governo da Presidente Dilma, ao Partido dos Trabalhadores e de homenagem ao juiz Sérgio Moro, em face da Operação Lava Jato. Acompanhei muito atentamente as preliminares relativas à mobilização para o evento e acredito que, assim como os organizadores, assim como os mentores daquela manifestação, acreditei que haveria uma participação muito maior. Até porque tudo caminhava nesse sentido. A divulgação sobre os elevadíssimos percentuais de desaprovação da presidente. Enfim, o sentimento da população de insatisfação. E deixei passar esses dias para que pudesse refletir melhor e me manifestar. Primeiro, as divergências em relação à avaliação do público presente. Quando a divergência se dá a partir de uma diferença pequena, ainda, mas quando a diferença se dá de uma forma exorbitante, alguma coisa não é aceitável. E aí, senhor presidente, eu imaginei, é possível fazer uma avaliação minimamente precisa de público presente a qualquer manifestação a partir de um estádio de futebol. Vamos pegar o Maracanã, o Maracanã lotado, com todas as cadeiras ocupadas, somando ainda aqueles que entram convidados, etc., ou que permanecem dentro do campo de futebol, incluindo os jogadores. 75 mil pessoas. 75 mil. Imaginei. E V. Exª, deputado Luz Paulo, como engenheiro, poderia fazer isso com muita facilidade. Vamos pegar aquilo e retificar. Vamos ver quantos metros lineares tem o Maracanã. E aí, colocando aquele volume de público concentrado, teríamos aí uma boa referência para avaliação de público. Porque eu vejo cálculos, às vezes, os mais exorbitantes e vejo também os mais modestos, dependendo do lado em que se encontra, do lado político em que se encontra quem fez o cálculo ou quem divulga o cálculo. Mas a população não pode continuar sendo enganada, nem para mais, nem para menos. Mas isso faz parte do jogo político. Em razão de uma certa derrota dos organizadores, dos mentores do evento, para criar um fato político mais relevante, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, não vou dizer de forma surpreendente, mas ele surge e propõe que a presidente da República renunciasse. aliás, ele, que sempre teve uma estreitíssima correlação, relação, uma estreitíssima intimidade, não só com o ex-presidente Lula, mas também com o Partido dos Trabalhadores, que havia, inclusive, sinalizado com a possibilidade de participar de reuniões com o presidente Lula. Aliás, ele participaria de reuniões se as reuniões fossem sigilosas. Como a reunião, a notícia vazou, ele tentou cumprir dois papéis. Um, tentando apagar a imagem de que, por trás dos panos, conversa. Outra, procurando valorizar mais ainda a manifestação com uma proposta considerada mais radical. E aí, senhor presidente, eu comecei a refletir pegando dados. Nós temos a Operação Lava Jato, que assusta a população pelo tamanho do escândalo, ainda mais envolvendo uma empresa que ainda pretende ser uma referência nacional, um motivo de orgulho para o povo brasileiro. Na Operação Lava Jato, independente de considerar questões ligadas a delação premiada, nós temos as maiores empreiteiras do país como corruptoras. As maiores empreiteiras. E eu peguei a relação de todas as empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato e recolhiam um dado que é público. As prestações de contas dos candidatos à presidência da República e seus respectivos partidos no site do Tribunal Superior Eleitoral. É um dado público. E aí, constato ali que é uma regra. Todas elas contribuíram praticamente para todos os candidatos. Contribuindo num volume maior para os candidatos principais, os que foram para o segundo turno. a presidente Dilma e o senador Aécio Neves. E no segundo turno, também contribuíram para os dois. Mas já houve quem dissesse, e é uma verdade, que essas grandes empreiteiras ou os doadores fazem investimentos esperando naturalmente um resultado. E o resultado está aí. Mas como é possível distinguir, fazer a distinção na doação entre a parcela doada honesta e a parcela doada resultado da corrupção. Para quem frequentou as cadeiras de uma faculdade de direito, aprende lá que o dinheiro é uma coisa fungível. é impossível fazer a distinção. Dinheiro é dinheiro. Falta a sinceridade para admitir que todos se locupletaram. Que isto agora faz parte e esperamos superar de uma espécie de cultura. as campanhas eleitorais, especialmente aquelas que estão no poder ou que estiveram no poder, foram patrocinadas pelas grandes empreiteiras, pelas pessoas jurídicas. E aí, senhor presidente, me causa, sim, uma certa perplexidade constatar o dirigismo na avaliação das informações. Um dirigismo cínico, absurdo, mas compreensível. Aqueles que não estão no poder e estiveram no poder, observando o mesmo modelo econômico ou implantando as raízes para os desdobramentos de hoje e que estão na oposição, condenam. E aí vivemos uma situação incrível. Projetos defendidos por quem esteve no poder e agora assimilados por quem detém o poder observam, caracterizam uma mudança de posição. Quem antes era contra, hoje está a favor e quem antes era a favor, hoje está contra. Mas quem é que perde com tudo isto? sempre quem perde são os trabalhadores. E aí, senhor presidente, é muito difícil, muito difícil aceitar que uma parcela de figuras notórias que não têm autoridade moral, mas que se apresentam com autoridade política, esta parcela possa propor algo que não observe as normas constitucionais. Quero dizer de antemão que entendi uma manifestação explícita de cinismo à proposta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele, que permaneceu oito anos entregando patrimônio nacional, estuprando a Constituição para a afirmação do modelo liberal, não tem autoridade política, não tem autoridade moral, mas tenta ainda se apresentar como alguém que pode opinar ou propor rumos para o país. Eu li anteontem a relação das empresas que doaram para o Instituto Lula. E aí pensei, vou verificar quais empresas doaram para o Instituto Fernando Henrique. Porque o Lula sai por aí, pelo Brasil e pelo mundo afora, fazendo palestras, sendo remunerado, mas o ex-presidente Fernando Henrique faz a mesma coisa. E a remuneração vem da mesma fonte. Então, senhor presidente, o que é preciso em respeito ao sofrido trabalhador é dizer o seguinte, todas vai vir investigações, não apenas da Lava Jato. Todas as denúncias devem ser apuradas com isenção. Imaginar, por exemplo, que agora o Supremo Tribunal Federal arquivou, se não me engano, seis processos contra o senador Jader Barbalho por prescrição. Eu nem estou querendo admitir que o senador Jader Barbalho era culpado, mas ele não foi nem julgado. E não é o único caso, não houve o julgamento e com o passar do tempo prescreveu. Então, senhor presidente, eu olho para o Supremo Tribunal Federal e vejo o ministro Gilmar Mendes está lá sentado sobre o processo, pediu vistas. Doação de pessoa jurídica é inconstitucional. A maioria dos ministros já votou e ele, na cara de pau, não apresenta o voto. Então, senhor presidente, é preciso assumir a compreensão do que está acontecendo, porque o Brasil chegou a esse ponto. Homens públicos de alto coturno perderam a compostura, perderam a autoridade moral, perderam a autoridade política e o povo brasileiro fica atordoado, não vendo saída, não vendo alternativa, de qualquer maneira, qualquer que seja o caminho. E o caminho tem que ser institucional, mas que antecipadamente os corruptos, a partir de uma investigação isenta, os corruptos, todos, sejam igualmente alcançados. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.